e fala galera seja muito bem-vindo ao nosso clube online de matemática nosso com o nosso com então começamos dando início pontapé básico pontapé básico ou seja o chão de fábrica que você tem que saber o teu concurso público no teu enem ou se você ainda está no colégio né precisando um vestibular ou se você está numa escola pública ou privada você tem que saber matemática o que o que o principal o principal operações matemáticas ou seja adição subtração multiplicação e divisão e eu dividir essa aula vou dividir essa aula e as em dois então hoje nós vamos aprender a adição e subtração de todos os tipos de todas as formas tanto em números inteiros quanto em números decimais e fazer questões de concurso de 2019 que é muito recente né nesse ano pandêmico 2020 basicamente não tivemos concurso tivemos tivemos aliás alguns até fevereiro início de março depois foi tudo congelado e agora sim que está retomando nesse ano 2021 beleza então sem mais delongas vou sair da tela aqui e vamos direto para a nossa aula beleza então você está dentro você está dentro da plataforma do clube online matemática nossa primeira aula é essa e nós vamos começar com que falando sobre então já assinalei esta aula ou seja o clube online matemática ele serve para o nem serve para concurso público serve para colégio militar e serve para qualquer provas de matemática beleza show do milhão então olha só a gente começa falando sobre adição e subtração de números olha só operação de adição e subtração entre números inteiros porque inteiros é porque depois vamos trabalhar operação de adição e subtração de números decimais beleza não é o que é decimal já dando um spoiler beleza decimal são números com vírgula certo e não decimal que é um número inteiro é um número que não tem vírgula por exemplo esta operação matemática aqui olha só 3875 mais somado com 700 e 63 onde é que a gente vai colocar esse 763 a gente vai colocar aqui ó 700 e 63 porque porque vou puxar uma flechinha eu tenho que falar pra vocês uma coisa básica isso aqui é basicamente é a matéria da matemática do nível fundamental então eu quero trabalhar muito com vocês a matéria do nível fundamental para conseguir impulsionar e conseguir fazer qualquer questão de matemática que envolve a matemática básica beleza então olha só esse número aqui esse número último número aqui ele se chama unidade unidade ok esse número aqui ó o sete e o seis ele chama ele é chamado de centena e assim sucessivamente então basicamente unidade tem que estar embaixo da unidade dezena tem que estar abaixo de dezena centena tem que estar abaixo de centena beleza como não tem nada aqui nós consideramos um zero repetindo quando não tem nada a gente considera um zero como é uma operação de adição nós temos que somar esse número aqui nós temos que achar algum valor e como é que e como é que nós oito mais sete quinze mais um dezesseis e vai um para cima três mais um quatro então o resultado de três mil oitocentos e sete cinco mais setecentos e sessenta e três é quatro mil seiscentos e trinta e oito beleza tranquilo oito mais sete sim quinze mais um dezesseis fechou beleza esse é o nosso resultado Ok. Beleza. Agora, o que eu preciso falar para vocês? Uma coisa importante. Olha só. Não sei se... Para quem está no Instagram ao vivo, se fica melhor assim, ficou. Agora deu luz. Agora deu luz. Beleza. Operação de adição entre números decimais. Olha só, galera. Por exemplo, 1,3, tá? Tá aqui 1,3. Se eu colocar 1,30. E se eu colocar 1,300? Ou se eu colocar 1,3 e 3 zeros? Isso aqui, tudo isso aqui é igual ao início que está lá. 1,3. Então, numa operação de adição entre números decimais, o zero depois, no final, ele não é considerado, ele não é relevante como nós chamamos na matemática. Ele não importa para nós. Então, 1,3, ele pode ser chamado de 1,30000. Que, ao total, vai totalizar 1,3. Beleza? Tranquilo. Agora, eu trouxe para vocês, no próximo slide, isso aqui, ó. Comparar números decimais começando pela parte inteira. Como assim, Léo? Olha só. Eu coloquei dois números quebrados aqui. Ó, 32,346, 32,35. E aí, a pergunta que não quer calar, qual número é maior que o outro? E a gente tem que verificar como? Com esse conceito básico que a gente colocou aqui em cima. E o que está escrito? Compare os números decimais, ó. Os números decimais, eles têm vírgula, tanto um quanto o outro. Começando pela parte inteira. Olha, a parte inteira é essa aqui, ó. O 3. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Bom, é 32, tanto de um lado quanto do outro. Beleza? E agora, qual é o maior número entre esses dois? E aí, a pergunta é quem não quer calar. 32,346 ou 32,35? E aí, como é que tu faz? Ó, comparar números decimais começando pela parte inteira. Bom, a gente viu que a parte inteira, que é o 32, tanto tem do lado quanto tem do outro. Agora, é verificar o que está maior após a vírgula. Ou seja, aqui tem 34 e aqui tem 35. Ou seja, 35 é maior que 34. Então, 32,346 é menor que 32,35. Beleza? Você lembra da... Você mesmo, no colégio, vamos supor que a média da prova... A média, no caso, né, da tua turma, para tu passar de semestre, era... De trimestre, era 7. E aí, tu tirava 6,8. Aí, o que que tu chegava para o professor? Professor, o seguinte... 6,8, tu não pode me arredondar para... A gente vai trabalhar sobre isso, sobre arredondamento de números decimais. 6,8, a gente não pode arredondar para 7? Ou seja, 6,845... 6,851. Qual que é o maior? Qual que é o maior? Agora, inventei esse exemplo aqui. Qual que é o maior? Mesma coisa. O 6 e o 6, 8 e o 8 são iguais. Só tu verificar qual que é o próximo número que é maior. Ou seja, o 5 é maior que o 4. Então, 6,851 é maior... É maior que 6,845. Beleza? Show! Mesma coisa aqui, ó. Não é porque aqui tem mais número, tá? São dúvidas de alunos que chegam, né? No presencial, quando dou aula. Não é porque tem mais número aqui que é maior, tá? Ó, aqui é vírgula 35. São duas casas depois da vírgula, mas é maior que aqui. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Belezinha. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma soma de adição com vírgula, com números decimais. Olha só. 576,28. Vamos colocar aqui. 576,28. Mais, somado com 94,7. Olha só como é que eu vou fazer, ó. 94,7. Léo, como é que tu sabe que é pra colocar o 94,7 aqui? Porque a ideia da nossa adição, da nossa soma, é o quê? A primeira coisa é vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Então, por exemplo, como não tem nada aqui, e se tu tá recém iniciando no ritmo, tu põe um zero aqui, pra não se confundir. Como não tem nada aqui, no espaço, no espaço tu acrescenta com zero, pra facilitar, pra facilitar a tua soma. Beleza? Tranquilo? Show do milhão. Então, vamos lá. E agora? Agora é só somar. Olha só. 8 mais zero, 8. 7 mais 2, 9. E aqui tem uma vírgula. Então, pum, põe a vírgula. 6 mais 4, 10. Então, zero embaixo, 1 em cima. 9 mais 7 dá 16. Mais 1, 17. 5 mais 1, 6. Então, neste exemplo, neste exemplo de adição, com vírgula, 576,98 mais 94,7 é 670,98 resposta final. Beleza? Tranquilo? É básico? É básico. Muita gente erra? Infelizmente, muita gente erra. Em que, Léo? Em concurso público, tu vai fazer uma regra de 3, por exemplo, 105 está para 100%, 53 está para X. E aí, tu vai na multiplicação, na divisão, na soma, na subtração. Tu acaba na correria se perdendo. Não é que você não sabe. É que você faz na corrida. Até eu me pego, às vezes, correndo e não acho resultado. Por quê? Porque a gente acha que a gente sabe tudo e a gente corre e a gente depois erra. Então, a dica é, vai com calma, vai tranquilo. Tu tem o tempo certo para tu fazer a tua prova. Beleza? Nem mais, nem menos. Tempo certo. Agora, olha só. Questãozinha de prova. Caiu aqui. Ó. 794,3 mais 81 mais 50,542. E aí, como é que tu soma? Ah, Léo, eu pego a calculadora e somo. Eu faço em 1 minuto aqui. Beleza. E se não tem calculadora, tu faz como? Ah, daí pegou, né? E como é que eu faço? Aí, tu vai fazer tranquilamente assim. Tu vai pegar o maior número, que é 794,3. Tu vai somar isso aqui com 81 e com 50,542. Eu vou colocar o 50,542, porque ele está com vírgula também, para manter. Ó. 50,542. Beleza. E o nosso 81, ele vai onde? O 81, ele vai aqui, ó. 80 e 1. Como é que tu sabe, Léo, que 81 vai aqui? Porque, olha só, galera. Qualquer número depois da vírgula, qualquer número, por exemplo, inteiro, 20, subentende-se que a gente pode colocar uma vírgula e colocar um zero, e ele vai se manter 20. Se eu colocar o número 70,00, a gente subentende-se que o número total é 70. Então, voltando naquele slide anterior que eu falei para vocês, que 1,3 é igual a 1,30, que é igual a 1,300, que é igual e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo. Então, não se assuste com isso. Então, o que tem que saber? Tem que saber a regra. A regra. Eu vou apagar aqui e vou escrever para tirar no slide. Ó, regra. Após o número inteiro, pressupõe a vírgula. Isso aqui é importante, tá? Agora que veio e agora eu estou falando para vocês. Então, 81 é a mesma coisa que 81,0, certo? Beleza. Então, é só somar. Agora, como está tudo com vírgula, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Colocar essa vírgula e levar os zeros até onde tiver o último número, que é o 2, parou no zero. A mesma coisa aqui, ó. Completa com zero. E aqui, completa com zero. Beleza? Tranquilo. Agora é só somar. 2 com zero, 2. 4 mais zero, 4. 5 mais 3, 8. Tem a vírgula, baixa a vírgula. 4 mais 1, 5. 9 mais 8, 17. Mais 5, 22. 7 mais 2, 9. Então, o resultado desta operação matemática é 925,842. Fechou. Beleza? Tranquilo. Agora, propriedades. Tanto da adição quanto da subtração. Olha só. Primeiro, elemento neutro. Como assim, Léo? Elemento neutro. Olha só. Sabe quando tu tá brigando? Já brigou com o teu namorado ou com a tua namorada? E aí... A pessoa fala pra ti ou tu fala pra pessoa. Tu sabe o que tu é? O quê? Tu é um zero na minha vida. Como assim um zero na minha vida? Um zero é que não soma, não acrescenta nada. Agora tá entendendo. Pô, Léo, é verdade. A fulana falou isso pra mim na década de 90. Pois é, meu irmão. É isso aí. Então, ter um zero na minha vida é a mesma coisa que... É a mesma coisa que falar que tu não acrescenta nada. Por exemplo... Tá no livro de matemática essa propriedade de operação matemática. A mais zero é igual a... Por exemplo... Sete mais zero é igual a... Sete. Nove mais zero é igual a... Nove. Dois mais zero é igual a... Dois. Ou seja, eu tenho um zero na minha vida e tu não acrescenta nada. Tu não soma em nada. Beleza? E tem muita gente ainda vivendo um relacionamento tóxico desta maneira. Que a outra pessoa não acrescenta nada, mas a pessoa tem medo de ter um relacionamento por medo de não ficar com nenhuma outra pessoa. Mas isso é uma outra história que a gente pode entrar aí pra conversar, né? No âmbito da psicologia. Beleza. Agora, comutativo. Comutativo é o seguinte, ó. A mais B é igual a B mais A. Por exemplo, se o A é 2 e se o B é 3, eles se comutam. Eles são iguais. Como assim não é iguais? Olha só. A mais B é igual a B mais A. Então, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Como assim? 2 mais 3? 5. 3 mais 2 é 5. Então, essa é uma operação comutativa. Ou seja, o que está de um lado, ó. O que está de um lado, o inverso, ele é igual. Beleza? Eles se comutam. Beleza. Agora, Léo. Associativa. O que é associativa? Associativa é o seguinte. Olha só. Está aqui, ó. A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Ó. Por exemplo. Vamos aproveitar esse mesmo exemplo, ó. A é 2, o B é 3 e o C é 4. Ah, Léo. Mas que números ótimos. Mas é só pra explicar. Olha só. Fala o seguinte, ó. A mais B, entre parênteses, 2 mais 3, mais o que está fora do parênteses, que é o 4, é igual. Qual que é o valor do A? É o 2. 2 mais B mais C dentro do parênteses, 3 mais 4. Então, 2 mais 3 é 5. 5 mais 4, que é igual. Já escutei tu falar 9. Beleza. Vamos lá. 2 mais 3 mais 4, 7. Olha só. 5 mais 4, 9. 2 mais 7, 9. Isso aqui se chama de associativa. Quando tem dois ou mais termos e eles estão dentro do parênteses. Beleza? Tranquilo. Cai em prova? Cai, cai, mas numa madeira diferente disso aqui, tá? Não vai cair dessa forma, assim, perguntando. Ah, o que que é associativa? É só para tu se colocar no espaço, tá? Para verificar o que que é. Beleza? Para tu resolver a questão. Agora, olha só. Agora a gente vai para a subtração. Ó, a operação de subtração entre números, números inteiros. O que que é número inteiro? É um número que não contém vírgula. Beleza? Pegou. Pegou. É isso. Tu nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. Então, olha só. Exemplo 1. O exemplo é o seguinte, ó. 1.900 e 30 e 8 menos 300 e 70 e 5. Leo, como é que tu sabe que o 375 era para eu colocar aqui embaixo? Voltando. Aqui é unidade. Aqui é dezena. Aqui é centena. Então, cada algarismo vai na sua. Como diria a tua, a tia Maria, da quarta série. Ela falava, cada unidade, dezena, centena, cada algarismo vai na sua casinha. Lembra disso? Lembra disso? Eu lembro disso. Na quarta, quinta série, ela falava, cada unidade vai na sua casinha. E aí, tu só subtrai. Olha só. Estamos em uma operação de subtração. 8 menos 5, 3. Aqui que o pessoal se enrola. E aqui que é tranquilo, grisada. É tranquilo. Eu vou apagar aqui para ficar mais didático o negócio, tá? 2021, vamos fazer uma aula sem tanto risco. Beleza? Não sei como é que está para a galera do Instagram. Não estou vendo nada, mas beleza. Espero que seja vendo e esteja boa a aula. Então, olha só. Agora, a gente chegou aqui, tá? 3 menos 7. Leo, não dá. 3 menos 7 não dá. Por quê? Porque o 3 é menor que 7. Isso. Então, tu vai pedir emprestado para o da casa ao lado. Ou seja, tu vai pedir emprestado para o 9. E o 9 vai ficar 8. Vai baixar uma casa. E, como tu emprestou o número, então tu emprestou o número 1. Então, ficou aqui, ó. 13, 13, 13. Beleza? Então, 13 menos 7, ó. 7 para 10, 3. 10 para 13, 3. Então, 13 menos 7 dá 6. 8 menos 3, 5. 1 com nada, 1. Então, o resultado é 1. 1.500 e 63. Beleza, gurizada? Show de bola? Show do milhão. Agora, um exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte, ó. 475,08 menos 86,5. Leo, como é que tu sabe que é para colocar o 86,5 dessa forma? Voltando. Vírgula embaixo de vírgula. Na subtração com vírgula, é vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Tranquilo. Leo, e agora? O que é que eu faço? Agora, eu faço o seguinte, olha só. Como não tem nada aqui, eu vou colocar 0. Como não tem nada aqui, eu vou colocar 0. Então, a dica que eu posso dar para vocês, também dessa aula, é o seguinte. Quando tem espaço em branco, coloca 0 para não se perder. Beleza? Tranquilinho aqui? Show. Agora, vamos lá. 8 menos 0, 8. 0 menos 5, ó, 0 menos 5 não dá. Eu vou pedir prestado. Para onde? Para o 5. E o 5 ficou? 4. E aqui ficou 10. 10 menos 5, 5. Agora tem o quê? Vírgula. Não se esqueça da vírgula. 4 menos 6, não dá. Eu vou pedir prestado para o da casa ao lado. E o 7 ficou? 6. Beleza? Diminha uma casa. E o 4 ficou? 14. Porque tu empresta 1 para o irmão do lado. 14 menos 6 vai ficar quanto? 14 menos 6. 6 para 10, 4. 10 para 14, 4. Então, 8. 6 menos 8 não dá. Por quê? Porque 6 é menor que 8. Então, 4 fica 3. E aqui fica 16. Emprestou para o da casa ao lado, para o da casa da direita. 16 menos 8, 8. 3 menos 0, 3. Então, o resultado final desta operação matemática de subtração é 300 e 88,58. Beleza? Show? Show. Agora, vamos para questões de concurso. Pessoal, tentei garimpar questões de adição e subtração. Algumas vão vir com porcentagem. Algumas vão vir com divisão. Beleza? Mas vamos lá. Amanhã teremos a aula, no caso, como está ao vivo aqui. Estou falando. Teremos a aula de multiplicação e divisão. Então, não fique preocupado com isso. Beleza? E a aula de porcentagem já tem aula no clube online de matemática. Já tem aula no clube. Beleza? Então, olha só. Como é que cai em concurso? Cai em concurso, cai. Olha só. Cai em 2019. Cai em 2019. Para a professora da história. Que é o seguinte. Olha só. Letra A. Marca a opção. Correto. Vamos diretão, né? O resultado da subtração 89 menos 9 menos 47 é menor que 20. Ele quer o quê? A incorreta ou a correta? A correta. Então, vamos lá. 89 menos 9 é 80. Essa aqui é a letra A. E 80 menos 47 vai ser quanto? Olha só. 0 menos 7 eu não posso subtrair. Mas eu posso pegar o 8, pedir emprestado e ele fica 7. E aqui fica 10. 10 menos 7? 3. 7 menos 4? 3. Então, aqui, letra A é 33 o resultado. E falou o seguinte. O resultado da subtração é menor que 20? Não. Não é menor. É maior. Eu nem vou riscar aqui, né? Porque eu vou deixar na era do aluno. Aí o cara vai fazer da riscada, né? Beleza. Letra B. Letra B é o seguinte, ó. O resultado da subtração 377 menos 95 menos 125 é igual a 113. Certo ou errado? Aí, o que tem que fazer? Você tem que calcular. Olha só. 377. Minha dica, minha dica. Eu faria assim. Ó. Menos 95 menos 125. Eu pegaria maior. Menos 125. E subtraia. 7 menos 5? 2. 7 menos 2? 5. 3 menos 1? 2. 252. E o 252? Eu subtraia. Pelo 95. Tranquilo? 2 menos 5 não dá. Eu peço prestado para o 5, que fica 4. E aqui fica 12. 12 menos 5? 7. 4 menos 9 não dá para fazer. Tem que pedir emprestado para o 2, que fica 1. 14 menos 9 fica 5. 1 menos 0, que não tem nada aqui, fica 0. É 1. É 157. Então, aqui é 157. E não é igual a 113. Beleza? Tranquilo. E assim a gente vai fazendo. E é assim que cai na tua prova. Léo, quero fazer o concurso para... Estou estudando para a Receita Federal. Uma hora tu vai ter que chegar na matemática. Ah, mas eu sei subtração e multiplicação, subtração e divisão. Mas nunca é demais, nunca é demais tu repassar. Beleza? Agora, olha só. Letra C. Se uma vila de 340 moradores tiver sua população ampliada em 20%, passará a ter 421 habitantes. Como é que... Se você já está no Clube União de Matemática, tu já viu porcentagem. Beleza? Se não viu, você vai ver. E porcentagem, como é que tu faz? Ó, 20%. Como é que tu tira isso aqui? Tu vai multiplicar por 20 sobre 100. Quem é meu aluno já está matando direto essa questão aqui. O que dá para fazer? Com a multiplicação aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero. E esse zero de cima com esse zero de baixo. Então, ficou 34 vezes 2. E 34 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. É 68. Então, 20% de 340 é 340 mais 68. 8 mais 0, 8. 6 mais 4, 10. 3 mais 1, 4. E a resposta aqui é 408. E ele disse na questão que passará a ter 421 habitantes negativo. É 408. Então, a letra A, a letra B e a letra C estão totalmente falsas. Beleza? Beleza. Agora, letra D. Eu vou trabalhar com vocês em multiplicação e divisão amanhã, tá? Mas, com certeza, que você vai estar no Clube Análise Matemática e já vai estar disponível para você. 145 dividido por 29 é menor que 10. Bom, pensa comigo. Olha só. 29 multiplicado por 10 só acrescenta um zero, beleza? Então, é 290. Passou muito de 145? Passou muito. Então, com certeza, é menor que 10. Então, esta é a alternativa correta. Eu não vou me adentrar muito nessa aqui e fazer, por exemplo, 145 dividido por 29. Beleza? Não vou, por quê? Porque eu falo de adição e subtração. Mas eu não consegui achar questões alternativas só com adição e subtração. Beleza? Então, resultado D de Dinamarca. Agora, questão 2. Caiu para a Prefeitura de Joaquim Gomes, Alagoas. Leia o informativo a seguir e marque a opção incorreta. Incorreta, 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 incorreta. Vamos lá. Vamos lá. O resultado da soma, 32, mais 21, mais 7, é menor que 73. Vamos tirar a prova real disso aqui. Vamos lá. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Vai 1 para cima. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. O resultado da soma, 7 mais 32, mais 21, é menor que 73? Sim. Porque é 60. Achamos? Não. Ele quer o quê? A incorreta. Beleza? Vamos para a alternativa B. O resultado da divisão, 100 dividido por 10, é igual a 9. 100 dividido por 10 é igual a 9? Esse 0, eu posso cancelar com esse 0. E sobrou 10. O estado da divisão, 100 dividido por 10, é só cortar a galera. E dá 10. E essa é a nossa alternativa. B Brasil. Vamos continuar e ver por que as outras não estão corretas, porque as outras também é adição e subtração, e é o que eu estou explicando na nossa aula. É o que a gente está entendendo na nossa aula. E é o seguinte. Letra C é o seguinte. O resultado da soma, 15 mais 12, mais 6, é igual a... Desculpa, é maior que 26. Vamos lá. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. Vai 1 para cima. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, o resultado da soma, 15 mais 6, mais 12, é maior que 26? Sim, é 33. Beleza. Letra D. Dinamarca. O resultado da subtração, 73 menos 3, já faz direto, é 70. 70 menos 41, é maior que 16. Vamos tirar a prova real. 0 menos 1 não dá para nós subtrairmos. A gente tem que pedir emprestado para o irmão ao lado. O 7 fica 6. E aí, o irmão empresta o 1. 10 menos 1, 9. 6 menos 4, 2. O resultado da subtração, 73 menos 3, menos 41, é maior que 16? Perfeito. É quanto? É 29. Então, o gabarito. O gabarito dessa prova é a Prefeitura de Joguim Gomes. Concurso. Essa banca, ADM. Prefeitura de Joguim Gomes, Alagoas, é B, Brasil. Beleza? Tranquilo. O que você vai fazer agora, Léo? Eu vou apagar isso aqui. Não sei na tua cidade, mas... Está um calor. Pensa num calor. Léo, que dia é hoje? Estou gravando hoje. Vai subir na plataforma da Luna. Hoje é 5 de janeiro de 2021, galera. Curso atualizado. Curso atualizado. Beleza? Olha só. Uma outra questãozinha. Caiu em 2019. Também. Prefeitura de Joguim Gomes, Alagoas. Leia as afirmativas e marque a opção correta ou incorreta? Correta ou incorreta? In, 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 correta. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Vou trocar a decor aqui. Letra A. Resultado da subtração. 29. Menos 4, menos 8 é menor que 34. Olha só. O que eu faria? Eu faria o seguinte. 29. A gente sabe, e se você não chegou nessa aula ainda, que essa primeira aula do curso você vai chegar, que a soma de números, por exemplo, a menos 4, menos 8. Isso aqui nós somamos. Beleza? Nós temos, por exemplo, uma régua. É uma régua infinita dos nossos números reais. Que temos o zero com o padrão. E aí vai. 1, 2, 3. E assim sucessivamente. E de trás para frente também. Ou seja, aqui temos o menos 1. Aqui temos o menos 2. E aqui temos o menos 3. Ou seja, quando os sinais são semelhantes, eles são iguais, nós somamos. Então, menos 4 com menos 8 é menos 12. Então, 29 menos 4 com menos 8 é a mesma coisa que 29 menos 12. Agora é só subtrair. 9 menos 2, 7. 2 menos 1, 1. 17. Aqui é 17. E ele fala que o estado da subtração é menor que 34. Sim, correto? Correto. Por quê? Porque 17 é menor que 34. 17 é menor que 34. Beleza. Vamos para B. A B fala o seguinte. 44 menos 7 menos 14 é menor que 20. O que eu faria? Eu faria a mesma coisa que eu fiz na letra A. 44 menos. Menos 7 menos 14 são múltiplos de 7. Então, menos 7 com menos 14 vai ficar quanto? Vai ficar menos 21. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. E, no caso, o resultado aqui deu 23. E ele falou o seguinte. O resultado da subtração 44 menos 7 menos 14 é menor que 20. Não é menor. É maior. Porque é 23. Beleza? Tranquilo. Vamos apagar aqui para dar espaço para liberar as outras. Não sei quem está no Instagram. Se tem um, se tem 100, se tem mil. Mas, vou deixar liberado esta aula. Esta aula, como é a primeira aula do curso do Clube Online de Matemática, Adição e Subtração. Então, vou deixar liberado no IGTV. Beleza? Quem sabe eu ponho no YouTube também. Vamos ver. Letra C. O resultado da subtração. 300. E. 90. E 8. Menos 89 menos 131 é igual a 178. É igual a 178. O que tem que fazer? Olha só. O que eu faria? Eu pegaria o maior número, que no caso é o 131, e subtrair. Vamos fazer. 8 menos 1, 7. 9 menos 3, 6. 3 menos 1, 2. 200 e 67. Agora, subtrair de 89. E agora? 7 menos 9 dá para subtrair? Não. Por quê? Porque 7 é menor que 9. Vai ficar... Eu vou pedir emprestado para o 6, que vai ficar 5. E aí, tu empresta o número 1 para cá. 17 menos 9 ficou quanto? Ficou 8. 5 menos 8, eu não posso subtrair. Eu tenho que pedir emprestado para quem? Eu tenho que pedir emprestado para o 2. E o 2 fica 1. E aqui fica 15. Tu faz o empréstimo. 15 menos 8, 7. E 1 com nada. Quando não tem nada, tu pode colocar 0. Para não se perder, é 1. E ele fala que o resultado da subtração é 178. Beleza. Corretinho. Agora, o resultado da subtração 69 menos 9 é 60. 60 menos 30 é a metade. É 30. E fala que isso é maior que 13. Perfeito. 30 é maior que 13. Perfeito. Então, o nosso gabarito, porque ele queria incorreta, é B de Brasil. Beleza? Show. Só apagar aqui. E vamos para a próxima. Aí fala, ah, Léo, mas isso não cai em questão de concurso. Quer ver, ó? Já vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha para onde que pediram. Apagando a Lousy aqui. Essa é a quarta ainda, né? Tem a quinta. É a quinta. É a quinta. É a quinta. Estou dando spoiler. Estou dando spoiler. Vamos pegar uma azul aqui. Ó. Questão 4. Caiu para a guarda municipal. Beleza? Beleza 2019. Lê essa afirmativa seguida e marca a opção. Opção? Opção. Correta ou incorreta? Correta ou incorreta? In, 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 correta. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O resultado da soma. 200 e 53 mais 200 e 51 mais 53 é igual a 557. Certo ou errado? Vamos lá. 3 mais 3. 6 mais 1. 7. 5 mais 5 mais 5. 15. 2 mais 2 mais 1. 5. 500 e 57. Está correto? Correto. O que ele quer? Ele quer a incorreta. Beleza. Vamos para a letra B. O resultado da subtração. 99 menos 8 menos 36 é menor que 72. E aí, como é que tu faz? 99 menos 8 é 91. 91 menos 36. Vamos lá. 1 menos 6 não dá para subtrair. Eu tenho que pedir emprestado para o 9, que fica 8. 11 menos 6 fica 5. 8 menos 3 é 5. 55. Agora, a gente volta no resultado lá para verificar. O resultado da subtração é menor que 72. Perfeito. Porque 55 é menor que 72. Beleza? Show. Letra C. Como não é a nossa aula de multiplicação e divisão, mas já que estamos aqui, vamos aproveitar. O resultado da divisão 105 dividido por 21 é maior que 4. Olha só. O que tem que fazer aqui? É só tu multiplicar isso aqui por maior que 4. Então, por 5. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? 10. O estado da divisão 105 dividido por 21 é maior que 4? Sim. Por quê? Porque 5, o número 5, totaliza, dá bem certinho o 105. Então, sim, é maior. Beleza? Agora, vamos, só para fechar, não é aula de multiplicação e divisão, é aula de operação matemática de adição de soma e de subtração. Mas vamos lá. Vamos fazer a D. Vamos aproveitar. Já vamos pegar o pique. O pique é o seguinte. Olha só. 37 vezes 5 vezes 7 é igual a 295. A gente sabe que a letra C, Canadá, é a correta. É o nosso gabarito. Mas, vamos lá. 37 vezes 5. 7 vezes 5, tá voada? 30 e 5. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 100 e 85. Multiplicamos o quê? 37 vezes 5. Agora, o resultado que nós achamos, que é o 135, multiplicar por 7. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 7, 56. Mais 3, 59. 7 vezes 1, 7. Mais 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 1.295. Olha só o resultado que ele colocou aqui. 295. E o que nós achamos? 1.295. Quase uma pegadinha, né? Quase pegadinha. É 1.295 e não 295. Beleza? Caiu para a guarda municipal. No concurso de uma prefeitura do nosso Brasil. Beleza? Vou apagar aqui. Que é legal que não fica arriscado, né? Quando a gente dá aula no quadro, fica arriscado pra cacete. Nunca sai o cisco. Vamos lá. Vamos para... Vamos para... Questão 5. E essa é a nossa última questão. Olha só. Aí fala... Ah, Léo, mas não... Olha, eu vou relaxar. Eu não vou estudar operação matemática. Eu sei. Eu sei. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Mas olha só. Para onde caiu? Qual o cargo? Concurso para ser professor de... Matemática. De matemática. O que ele diz? Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos tocar. Leia a afirmativa a seguir. O resultado da soma 227 mais 43 mais 219 é igual a 449. Vamos lá. 219 e o 43. Só somar isso aqui. 9 mais 3. 12. 12 mais 7. 19. Então, 9 aqui. 1 em cima. 4 mais 2, 6. Mais um 7. Mais um 8. 2 mais 2. 4. O resultado da soma 227 mais 219 mais 43 é igual a 449. Falso. É igual a 489. Beleza. 2. O resultado da subtração. Então, 433 menos 141 menos 70 e 9 é igual a 273. Vamos tirar a prova real. O que é melhor fazer? Vou até apagar aqui. Vamos subtrair devagarinho. 433 menos 141. Olha só. 3 menos 1, 2. 3 menos 4, não dá. Pede o resultado para o 4 que fica 3. E aqui é, fica 13. 13 menos 4, o que é que tu faz? 4 para 10, 6. E 10 para 13, 3. Então, aqui é 9. 3 menos 1, 2. 292. Ele diz que essa subtração é igual a 273. E é falso também. E qual que é o gabarito, Léo? O gabarito é, as duas afirmativas são falsas. Uma é 489, outra é 292. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Apagar aqui. E galera, basicamente, é isso. Aquela frase é sempre. Muito obrigado, gratidão por ter chegado até aqui. Deus te abençoe. E aquela frase, parafraseando o Nelson Mandela. É impossível até acontecer. Acredita em teus sonhos. Acredita em 2021. Acredite mais em ti. Que as coisas que você quer vão acontecer. Às vezes só depende de uma única exclusiva pessoa. Você mesmo. Tá, pessoal? Fica com Deus. Forte abraço. E até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.